Hoje eu estou me sentindo uma abelha rainha aqui dentro da minha colmeia, muito protegida e segura, cuidando de mim, cuidando dos meus e fazendo alguma coisa para cuidar de gente pela internet, o mínimo que eu posso fazer. Mas, gente, tem as abelhas operárias que arriscam todo dia que saem e vão lá para buscar o néctar, para a gente poder fazer o mel, para poder fazer o tópico, para a nossa cura, para poder fazer a cera para a nossa estrutura, para poder fazer na geléia real, para proteger os mais debilitados. Essas abelhas operárias, elas são, na realidade, majestades, corajosas, que não estão enfrentando o vírus de frente, de perto, para a gente poder estar aqui. Essas mulheres da área da saúde, que deixam suas famílias e quando voltam para casa, muitas vezes tem que se manter em confinamento, distante, não podem abraçar nem se aconchegar, por quê? Por medo de contaminação. Nós estamos com vocês, nós agradecemos a vocês, eu quero passar essa coroa, coroa de majestades, porque vocês são a majestade, só por causa que vocês estão fazendo isso, a gente está podendo nos manter aqui, para poder logo passar tudo isso e a gente voltar a uma vida mais feliz do que antes.